Ô Dani, você tinha prometido pouco antes do break de trazer o desdobramento daquela história de dois brasileiros que foram agredidos e sofreram xenofobia na Argentina. Como é que foi esse ataque? Dá pra acreditar, Dalisson? De forma gratuita. Estamos falando do Diego Campos e do Paulo Augusto. Um tem 23, o outro 24 anos. Eles tinham acabado de sair de um estabelecimento quando foram abordados por um comerciante ali local, um vendedor ambulante. Ofereceu pra eles ali o produto. Eles disseram, não, a gente não quer comprar, obrigada. O vendedor ambulante ficou nervoso, revoltadíssimo. Foi pra cima dos dois com palavras super ofensivas, dizendo que eles teriam que voltar para o Brasil. Além disso, eles fugiram ali da ação e tentaram, se esconderam dentro dessa espécie de padaria ali do bairro. Sim. E foram perseguidos por este homem que invadiu o local com cabo de vassoura na mão. Acertou, inclusive, um deles, o Diego Campos, que teve ferimentos na região da testa, teve que ir pro hospital. Tá tudo bem, não foi nenhum ferimento grave. O jornal local informou que eles registraram o boletim de ocorrência como xenofobia, mas a gente não recebeu a informação da Alison C. Este agressor foi preso. Mas imagina só, o casal está morando na Argentina desde 2022. Eles são estudantes, inclusive, de medicina. Ou seja, você sai de um estabelecimento, recebe uma oferta de um vendedor ambulante, ó, quer comprar aqui, sei lá, uma capinha de celular? Não, obrigada. E aí você é ofendido só pelo fato de ser brasileiro. Uma situação bastante complicada. Tudo foi flagrado pelas câmeras de monitoramento. Inclusive, um funcionário desta padaria acabou ajudando os brasileiros, esteve na delegacia e prestou depoimento confirmando tudo o que eles falaram. Ou seja, foram agredidos só pelo fato de serem brasileiros. É a única explicação, né? Será que levantaram a hipótese também de homofobia ou não? Acredita que tenha sido... Ainda não, Darlison. O caso é tratado, pelo menos pela mídia local, como xenofobia. Tá, tá bom. Vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.